As lombadas eletrônicas das rodovias estaduais voltarão a funcionar ainda no começo deste ano. Os equipamentos estavam desativados desde julho do ano passado, por causa de uma falha na prestação de serviço e rompimento do contrato. Os equipamentos estão instalados em 134 faixas de 20 rodovias estaduais. Na entrada da ERS-240 no Vale dos Sinos, o painel digital de todos os controladores permanece desligado. Desde julho de 2017, as lombadas eletrônicas estão desativadas. Quando fica desligado, vem muito carro, muito rápido, não tem como a gente atravessar. Muitas vezes vem muitos caminhões, daí fica difícil. Às vezes a gente passa com a criança, tem que estar esperando um monte, e os caras vêm muito rápido e a gente tem que estar esperando, porque é perigoso até a gente passar ali. A suspensão da fiscalização de velocidade em trechos de estradas em várias regiões do estado ocorreu porque a empresa que administrava o serviço não cumpriu as exigências do contrato. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, as lombadas diminuem os riscos de acidentes e aumentam a segurança nos locais de travessia. O Dyer ainda não divulgou quantas lombadas eletrônicas estarão funcionando a partir de janeiro de 2018. O novo contrato assinado essa semana prevê um investimento de quase 4 milhões de reais. Enquanto os controladores não forem totalmente reativados, o comando rodoviário da Brigada Militar pretende reforçar a fiscalização com radares móveis. Tem que esperar quando não tem. Eu espero sempre quando está bem calmo para não passar, né? Porque tem que ter certeza do que está fazendo, né? Agora o que é, é bom melhorar isso que é. A empresa Coppe Tecnologia venceu os quatro pregões eletrônicos no mês passado. Cada um se refere a um lote de lombadas eletrônicas de determinada região. É uma empresa gaúcha, uma empresa que tem muita qualidade tecnológica e que ela está na vanguarda desse tipo de equipamento no Brasil. A empresa fica responsável por instalar e fazer a manutenção dos equipamentos. E também pela captação e a transmissão das imagens dos veículos flagrados por excesso de velocidade. O material será recebido pela central de controle e processamento que fica no edifício sede do Dair, em Porto Alegre. Até o final de janeiro, início, na primeira quinzena de fevereiro, nós já estaremos com eles, todos eles, implementados, tá? E fazendo aferição, tá? O Inmetro tem que aferir todos eles. A tecnologia ajuda a reduzir acidentes. Mas o que realmente preserva vidas é a consciência de pedestres e motoristas que conduzem os veículos nas estradas do Estado. Se não é consciência, não adianta. E isso que é difícil, né?